Opa, então vamos lá, Bruno aqui, mais uma aula com você. E essa aula aqui é super importante porque você vai aprender um conceito que é vital sobre o Pixel do Facebook. Você vai aprender aqui como que acontece a otimização do Pixel do Facebook nas suas campanhas, tá? Primeiro de tudo, por que essa otimização é importante? Quando você tem lá uma campanha onde o seu Pixel está otimizado para aquilo que te interessa, por exemplo, para compra, você tem um Pixel aí que já está otimizado para compra, o Facebook vai conseguir otimizar cada vez mais, dar mais inteligência na divulgação da sua campanha e você vai conseguir trazer para a boca do seu funil cada vez mais pessoas que tenham aquele comportamento que te interessa, no caso, o comportamento de compra dentro daquele funil. Então, ter um Pixel otimizado é vital para a gente conseguir escalar, a gente vender cada vez mais aí no Facebook, beleza? Então, isso é importante. E como que faz para um Pixel do Facebook começar a otimizar? Dentro do Facebook, você precisa ter pelo menos, no mínimo, 50 ativações do seu Pixel, daquele evento padrão que você está otimizando nesse momento, dentro da janela de uma semana. Então, eu tenho aqui a semana, domingo, a segunda lá, e dentro desse período aqui dessa semana, você tem que ter pelo menos 50 ativações do Pixel para ele começar a otimizar. Se for abaixo de 50, se tiver 40, 30, o Facebook não garante essa otimização da melhor forma possível. Então, ele dá para a gente aqui essa janela de pelo menos 50 dentro de uma semana para ele começar a otimizar para aquilo que você está querendo. Por que isso é importante? Para você não trabalhar com uma expectativa irreal quando você está divulgando as suas campanhas aí. Por exemplo, digamos que você tem uma campanha que você está aí divulgando com 20 reais por dia. Você colocou 20 reais por dia no seu conjunto de anúncios. Com 20 reais por dia, você vai conseguir ter 50 vendas no total dentro de um período de uma semana? É bem provável que não. Então, é mais inteligente quando você está com um orçamento mais baixo assim que você faça a sua otimização dentro do seu funil de Pixel para um evento que aconteça com mais frequência dentro dessa semana, nesse primeiro momento. Por exemplo, nesse exemplo anterior, se você otimizar, ao invés de otimizar direto para a compra, uma campanha com 20 reais por dia e otimizar ela para ADD to Cart, para adição ao carrinho, para as pessoas que viram a tua página de venda, a chance das pessoas chegarem até a terceira etapa do seu funil com 20 reais dentro de uma semana para atingir um total de 50 é muito maior do que se você tentar otimizar para a compra, para a purchase, utilizando essa verba aqui. Por isso que é importante você saber como que a otimização acontece para trabalhar com uma expectativa real dentro do orçamento que você está usando e dentro da resposta que seu funil está te dando. E como é que você vai saber isso? Testando, rodar. Você vai me ouvir falar muito, muito de teste aqui porque isso é a palavra-chave quando você está trabalhando como afiliado divulgando os produtos pela internet. Porque você só vai saber a resposta que a sua campanha vai te dar, a resposta que a sua conta do Facebook vai te dar, que o seu Pixel vai te dar, rodando, colocando a mão na massa. Você só precisa ter essa meta de 50 em mente para poder saber se você está otimizando ou não o seu Pixel. De repente, com R$20,00 por dia, você consegue otimizar já na primeira semana o seu Pixel para a página de venda, para a DD2Cart aqui no nosso exemplo, e você já começa a trazer mais pessoas que cheguem pelo menos até essa etapa do funil. E aí vai ter, com certeza, mais chance de ir saindo mais venda, porque você já está trabalhando com pessoas, não está trabalhando com pessoas que só vieram até aqui ou só até aqui. Entendeu? Então, é importante você saber que você precisa de 50 dentro do intervalo de uma semana. Se você atingiu isso, aí você sabe que a sua campanha está otimizando, o seu Pixel está otimizando, tá? Então, pergunta clássica. Estou anunciando lá, Bruno, estou anunciando aqui X reais por dia, meu conjunto de anúncios fez 30 vendas em uma semana. Meu Pixel já está otimizando para a venda? Não, porque você sabe que ele precisa de pelo menos 50 ativações do Pixel naquela janela para ele começar a otimizar melhor aí. E funciona assim, você rodou a primeira semana, está otimizando para a compra, conseguiu 50 vendas dentro da primeira semana? Opa, já começou. Na semana seguinte, o Pixel do Facebook já vai começar a entregar ainda mais, tende a te dar mais resultado com aquele mesmo tráfego que você está gerando, porque agora ele já ganhou a inteligência necessária, ele já vai atrás de outras pessoas que têm o comportamento de compra. Então, é assim que funciona, é dessa forma que o Pixel otimiza, e você precisa ter isso em mente para dentro lá do seu fone de Pixel você saber se você está otimizando ele ou não de acordo com o investimento que você está tendo por dia nas suas campanhas. Beleza? Então, fica com esse mente, é assim que ele otimiza. Pelo menos 50 ativações em uma semana, meu Pixel está caminhando. Fora, se não estiver acontecendo isso, vê o que você tem que arrumar, de repente é investimento, de repente é trabalhar com uma ativação que aconteça um pouco antes dentro do seu fone, para você conseguir ter as 50 naquela janela e o teu Pixel ir ganhando aí inteligência paulatinamente. Beleza? Então, essa aula aqui era para explicar para você como que essa otimização acontece, agora você já sabe, na hora de botar a mão na massa, aí você vai ficar sempre com esses 50 por semana na cabeça. Beleza? Então, a gente para por aqui nessa aula, a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço. E aí 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 Obrigado.